ah ele virou o boneco de quando eu conheci ele ai me culo o fute ai me culo você vai falar suas coisas para mim mais tarde eu culo ou passa ai me culo ou passa ai me culo ai me culo eu estou acendendo o ar eu estou acendendo o ar mano você está tirando ai não é brinquedo não o que tu faz com homem faz o que? o que tu faz com um tipo de homem igual eu? tem que se fuder acabou acabou porra essa é a minha ideia vai 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 estou pressando oh pronto está você aqui pronto que porra é essa que porra é essa o cara está chupando o cu que porra é essa ai ai na moral te dá para correr ai na moral faz a skin do Alexandre Frota para mim ai na moral tu é pica mané quer dizer tu é cu eu sou gay eu sou gay eu sou gay é homossexual porra homossexual vai se fuder porra pensa na merda aqui pensa na merda o bolsonaro você é dot ou lol eu sou nele eu sou hétero porra o domingo boa noite falou marinha muitos sonhos o que é isso ta? o que é isso ai? ai ó esse volume ai ó o que é isso ai o que é isso ai vai jato nele mesmo eu tenho aquele que sai com o pé na cara de todo mundo o que é isso cara o que é isso ai o que é isso ai não 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 meu Deus ai que eu não tava escutando eu não tava escutando tá legal eu não tava escutando o que tava acontecendo ali para não para 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 Eu não sabia. Eu não sabia o que estava sendo dito. Eu não sabia... Para, para, para. Batata, para. Para, para, para. Alguém clifar... Alguém clifar isso, por favor. Alguém clifar isso, por favor. Olá, em inglês. Olá. Ok, eu vou deixar que você acolhe seu bolso. Eduardo, eu tenho... 19... 1... Não, não entendi. 1,5,7... 1,9. 1,1... Eu tenho... 1,9... Bafo, você tem bafo. Seu c... Seu c... Seu c... Seu c... Seu c... Seu altura é... Seu altura é... Seu altura é... Seu altura é... Seu c... Seu c... Seu... Seu altura é... Seu... Eu vou morrer, velho. Mano, eu vou morrer. Eu não sei o que dizer. Porque... Lemme stop. Lemme stop. Manda f... Faz aí. Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Hã? Quem nunca anda? Fala aí essa pergunta. Ah, eu sou ele. Mas é ficar de bem dela ou ficar de outra coisa? Não, para de não ficar. Eu acho que... Eu nunca fiquei com alguém do mesmo tempo. Ah, eu nunca dei um beijo no homem, velho. Eu nunca... Eu nunca fiquei com alguém do mesmo tempo. Mentira. Mentiroso. Mentiroso. Eu nunca... Mentiroso. De língua não. Na broderagem já. Na broderagem já. Na broderagem... Você já deu os beijos no Luca. Você já deu os beijos no Luca. Na broderagem. Na broderagem. Na broderagem. Na broderagem. É que broderagem não... É que isso, pô. Na broderagem pode. Não, isso aí. Desculpa. Na broderagem. Pode. Na broderagem. Na broderagem então você volta. Tem que ficar parado. Tem que ficar parado. Não, então volta. Não, broderagem. Na broderagem aqui. Será a broderagem? É, tem que ficar parado. Por que? Na broderagem? Não tem que ficar parado pro meu lado não, velho. A broderagem não vai rolar não, mano. Não, não. Ih, gordão. Na moral, que papo é isso aí doido. Você também beijou? É, ela tá aqui na cova do Mico no mesmo quarto que ele é. Por que... É ela aqui dentro? Errora... Ah, ah... Ela tá ali dentro. Sabe é que ela se esqueceu de quem sou eu? Oi? Gênial, né? Ela esqueceu de quem sou eu? E quem é você? Você não sabe quem sou eu? Não. Ah, você é o pentelho Exato, o pentelho Ele tem esse retalho Eu tenho Sai Não Eu tenho, eu tenho esse retalho Meu Deus do céu Nossa, o chat vai spamar um 9-0, velho Vai spamar um 9-0 Isso é errado de tantas maneiras, cara Isso é errado de tantas maneiras Eu sei, velho, eu sei, velho Olha isso, cara Meu Deus do céu Batata, eu acho que nós teremos uma longa amizade Uma velha longa amizade Quer ir pra cabana comigo mais tarde Meu Deus, nossa Caramba, beijão sai com isso mesmo Na frente do carro Não, não, não 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 Não, eu só tava vendo Eu não fiz nada Eu só tava vendo Caralho, quem vai? Eu sei o quê? Não Caralho Cadê o beat? Vira o beat, cara Opa, vamo lá, vamo lá Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Você, caralho, uma retarda na cabeça, seu petralha comunista. Você, você é fascista, caralho. Vem aqui na quebrada. O bagulho é hardcore, meu irmão. Ai, é, caralho. Faz barulho, aê, família, caralho. Aê, vai, você é ridículo. Porra, porra. A cena é que ele foi uma coisa horrível. Você ficou triste, meu? Fiquei triste, você ficou extremamente triste, meu. O Chota da Chiquinha Nossa, tem algum episódio que o Chaves beijou a Chiquitita lá A Chiquitita não A Chiquitita não A Chiquitita não A Chiquitita não Ô Gordox, ô Gordox Você é a favor do porte de arma ou não? Eu já é Você é a favor do porte de arma? Eu tenho saudade de você Vocês estão falando junto, não estou entendendo Você é a favor do porte de arma ou não? Cara, eu acho legal Eu sou a favor do porte de arma Então pega na minha pistola aqui, tá ok? Que? 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 Não morre, me dá um cookie antes então Eu só fizia essa Se um borfinho Sai daqui Deixa eu ver essa caneta Não vai pegar, não vai pegar, tá dentro da praia Não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar O que é isso? Não, 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 não. O que aconteceu? Na moral, cara. Maluco, essa batata... Velho, vou te falar o seguinte aqui, mano. Se você pegar essa batata aí, maluco... Mas eu recomendo pegar, mas a cadeia não é tão ruim assim não, né? Que que... Ai, tá maluco. Pode pegar, pode pegar. A cadeia, porra, viu? Cadê? Não, a cadeia. Vixe, beija, beija. Sempre meus cabelos muito coloridos. Vai lá, vai lá. Agora, agora. Goooool. Que que é isso, Marinho? O que? O que eu tô fazendo? Caralho. Porque vingança, você tem um psycho. Eu ia explicar pra Luna que eu fui chantageado. Mas... Ela não me escutou. E então, o Cellbit se intrometeu. Por isso... E eu vou me vingar. Eu vou matá-lo. Você tem um psycho que eu tinha um césmeno. Então, eu vou te ver... E aí, eu vou te colocar. E aí, eu vou me protoner.